Cara, meu sonho é ser um ladrão de banco. Cara, meu sonho é ser um ladrão de banco. Porque sabe, cara, o ladrão de banco não é fácil ser ladrão de banco, tá ligado? Não é tipo o retiro de criminoso, tá ligado? Tipo, ladrão de banco não é criminoso, tá ligado? Seu ladrão de banco não é fácil. Com todas as aulas de tecnologia de segurança que existem hoje em dia, cara, não é fácil ser ladrão de banco, cara. Ladrão de banco, cara, você tem que estudar muito, cara, seu ladrão de banco hoje em dia, tá ligado? Você tem que estudar mais que tipo, sei lá, enfermagem, tá ligado? E tipo, o ritmo de morrer é maior que enfermagem, tá ligado? E tipo, o cara lá dentro de banco, ele não é criminoso, ele é autônomo, tá ligado? Tipo, o meu sonho é participar do roubo ao banco, mas eu sei que eu não tenho competência Eu sei que eu não tenho foco, tá ligado? Eu tenho TDA, tá ligado? Tipo, eu não tenho foco pra ser o ladrão, eu não queria participar sendo a vítima, tá ligado? Pelo menos, só pra participar, tô lá no banco, eu não agradeço, tá ligado? Aí lá do meio, todo mundo no chão, eu ia colaborar, falando Vai galera, tá me deitando nessa porra, tá ligado? Vai dar peixinho no chão, eu ia ficar ali, tá ligado? Eu ia ficar ali, felizão, mas emocionado Caralho, eu tô fazendo parte disso Eu tô muito emocionado, tá ligado? Eu ia acelerar minha emoção, eu ia morrer minha vida em risco, tá ligado? Eu ia levantar e falar, aí agradeço que vai tomar no cu É isso mesmo, todo mundo, agradeço que vai tomar no cu E eu ia tomar um tiro, o cara ia falar, eu falei, vacilão, pá! Tá ligado? Eu ia tomar um tiro, mas eu ia morrer feliz, cara Porque eu ia falar, caralho, eu fiz parte disso, tá ligado? E no dia seguinte, eu fui em Jets, tá ligado? Tipo, ladrão de banco, fogem com dinheiro Garoto morre depois de mandar Bradesco tomar no cu Cara, eu me lembro muito dessa realidade pra mim, velho Mas eu não tenho competência, eu não tenho culpa no Bradesco Eu vou te dar uma boa 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 boa